Como um filho pode a sua mãe negar, maltratá-la e esquecê-la em vez De amar, sem razão eu me tornei perseguidor Da humilde mãe que chora aos pés da minha dor Teu ventre foi meu lar, sou sangue teu que volta Perdoa, fui cego, te machuquei, não nego Gritando, te feri, eu desviei, fugi do incrível manto acolhido Mais que um retrato, imenso amor Fui duro, ingrato, indiferente, falho Me rendo, eu desarmo, eu ponho em teu regaço Um coração que se perdeu Um filho que voltou ao corpo teu Teu ventre foi meu lar, sou sangue teu que volta Perdoa, fui cego, te machuquei, não nego Gritando, te feri, eu desviei, fugi do incrível manto acolhido Perdoa, mais que um retrato, imenso amor Fui duro, ingrato, indiferente, falho Me rendo, eu desarmo, eu ponho em teu regaço Um coração que se perdeu Um coração que se perdeu Um filho que voltou ao corpo teu Perdoa, eu desviei, eu desviei, fugi do incrível manto acolhido Eu dou Mais que um retrato, imenso amor Foi duro Foi duro, ingrato, indiferente, falho Me rendo, eu desarmo, eu ponho em teu regaço Um coração que se perdeu Um filho que voltou ao colo teu Um coração que se perdeu Um coração que se perdeu O filho que voltou ao colo teu